Eu acredito em um Deus que me amou, eu acredito em um Cristo sofreror, eu acredito em um Deus que me ama mais do que eu posso merecer, morreu para dar vida ao que eu criei. Eu acredito na completa redenção, eu acredito na divina intervenção, acredito que há mais pra ver do que eu posso esperar.